Salve Maria, queridos irmãos da família Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odérico Tigres e este é o programa Padre Pio. E nós vamos, e o tema de hoje são os 10 conselhos mais dados pelo Padre Pio no mês que passou. Normalmente, eu faço esse no dia 1º de cada mês, mas ontem a história que eu tinha era tão boa, tão boa a história do médico viciado em jogatina, que eu resolvi deixar para hoje os 10 conselhos mais dados pelo Padre Pio. Quem não conhece ainda, é só entrar nesse site, conselhosopadrepio.com.br. Vai lá, você pode fazer até, pedir dois conselhos por dia. Você vai ficar abismado com a exatidão do conselho. É só você parar, meditar um pouco, etc., e você vai ver que o Padre Pio... Agora, o nosso sistema não guarda para quem foi o tal e tal conselho. Isso é totalmente sigiloso, tanto que você recebe o seu conselho na sua caixa de e-mail. Mas o nosso sistema sabe quais foram os conselhos que o Padre Pio mais deu. E é isso que nós vamos ler, começando do 10º colocado e vamos até o 1º. Eu queria lembrar que, no final, nós vamos rezar a oração à Nossa Senhora do Bom Conselho, extraída do livro As Mais Belas Orações de Sinto Afonso. Então, todo mundo, vamos fazer a nossa listinha das pessoas que você acha que está precisando de um bom conselho, para que Nossa Senhora inspire essa pessoa a fazer alguma coisa no sentido de que seja um bom conselho para ela. Então, vamos lá? Os 10 conselhos mais dados pelo Padre Pio. Eu começo pelo 10º. Olha só, 10º conselho. Que possamos ser sustentados pela incansável misericórdia de Deus quando formos perturbados pelas coisas deste mundo e pelas adversidades. Quer dizer, é um conselho, calma, peça para Deus se sustentar, a vida é assim. Pedidos de conselho, provavelmente, estava enfrentando perturbações, adversidades, etc. Que possamos ser sustentados pela incansável misericórdia de Deus. Nuno conselho. Que Nossa Senhora nos torne dignos da misericórdia divina. Olha que interessante. Quem fez esse pedido, o que pode ser? Por que o Padre Pio respondeu isso? Ele deve ter respondido porque é uma pessoa que vai precisar da misericórdia divina. E ela não pode desesperar. Ela precisa se tornar digna da misericórdia divina. Quem recebeu esse conselho, pense nisso. Oitavo conselho. Quando a alma geme e teme ofender a Deus, não ofende e está muito longe de pecar. Aquela história, os que têm medo de pecar, está longe de pecar. Os que não têm medo, vai cair no primeiro tropeço. Para quem ele terá dado esse conselho? Para alguém que estava na dúvida, com escrúpulos, pode ser. Sétimo conselho. Resiste no princípio, logo no começo, a tua inclinação e rompe com o mau costume. Por quê? Para que não te metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Olha só. Quem recebeu esse conselho? Estava com alguma má inclinação e o Padre Pio falou, rompe já com essa má inclinação. Rompe já com esse mau costume, senão você vai te meter em maiores dificuldades. Não é brincadeira esse conselho. Ele foi o sétimo dado. Sexto conselho dado. Queira o Senhor conservá-lo sempre no seu santo amor e fazê-lo atingir a mais alta perfeição cristã. Esse aqui é um conselho para quem vai bem. Para quem vai bem espiritualmente. Ele está dizendo, queira o Senhor conservá-lo sempre no seu santo amor para você atingir a mais alta perfeição. O sexto conselho mais dado. Que bom, hein? Significa que tem muita gente merecendo esse conselho. Eu fico feliz. O quinto conselho. Olha, quem não conhece esse site, conselhosopadrepio.com.br, experimenta. Experimenta. Você vai ver que vai sair o que você precisa ouvir. Bom, o quinto conselho que o Padre Pio mais deu. O sofrimento é de todos. Todos sofrem. Quem acha só eu que sofro. Ah, o fulano não sofre. Não, o sofrimento é de todos. O saber sofrer é de poucos. Todos sofrem, mas poucos sabem sofrer. É o quinto conselho mais dado. Quem recebeu esse conselho? Quem provavelmente não sabe sofrer. Sofre sem saber sofrer. Sofre mais, sofre duplamente. Quarto conselho mais dado pelo Padre Pio, no mês que passou. Medite na palavra de Deus com atenção. Com atenção. Detendo-se em cada um dos seus elementos e buscando o seu sentido. Ou seja, você tem mania de conversar com Deus, falar com Deus, pensar nas coisas de Deus de uma forma meio mecânica? Ah, eu tenho dez intenções pelas quais eu rezo todo dia antes de dormir. Pá, 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 pá. Não, 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 calma aí, calma aí. Medite na palavra de Deus com atenção. Faça as suas abrações com atenção. Quando você está rezando um pai nosso, pensa em cada palavra que tem ali, cada frase. É muito sério. Padre Pio, quem se deu esse conselho é para quem está falhando nesse ponto. Terceiro conselho mais dado. Vai ficando mais apertado o critério. Olha só. Vamos imaginar quem é que... Como era a pessoa que recebeu esse conselho? É sempre necessário ir para frente. Nunca para trás. Na vida espiritual. Na vida espiritual não existe isso aqui. A vida espiritual ou é para cima ou é para baixo. Não tem conversa. Então é sempre necessário ir para frente. Nunca para trás da vida espiritual. Dá para a gente imaginar para que ele deu esse conselho. Para pessoas que oscilam demais, que estão inseguras, muitas vezes, nem por culpa própria, mas que têm escrúpulos, outros que são relaxados mesmo. Por que não? Agora, continuem no conselho. O barco que para, em vez de ir para adiante, é empurrado para trás pelo vento. Quer dizer, o barco tem que ser sempre... Se ele para, ao invés de ir para adiante, ele vai ser empurrado para trás pelo vento. Assim é a nossa vida espiritual. Para quem quer ler esse conselho, está óbvio. Segundo conselho mais dado. Aspiremos à felicidade que nos foi preparada por Deus. Olha que interessante. Quem recebeu esse conselho, no fundo, o padre Pio está dizendo, pensa no céu, pensa no paraíso. Se você pensar no céu, pensar no paraíso, que nos foi preparado para Deus, você vai melhorar espiritualmente, você vai melhorar no modo de ser. Está te faltando pensar nessa felicidade que nos foi preparada por Deus. Bom, vamos agora ao primeiro conselho, o mais dado de todos do mês passado. Eu estou vendo aqui, é bem interessante. Olha só, primeiro conselho do mês passado. É grande prudência calar-se nas horas da tribulação e não se perturbar com os juízos humanos. Então, na hora que você está de cabeça quente, cale-se. O que vão pensar de você não interessa. Não interessa. Ah, ele é um boboca aí, não respondeu a altura, tal coisa. Fizeram uma ofensa para ele, ele não respondeu. Não se perturbe. Esse juiz é humano. Não é o juiz de Deus. Deus sabe por que você se calou. Porque você foi sábio. Você foi prudente. Eu repito, o conselho mais dado pelo Padre Pio no mês que passou. É grande prudência calar-se nas horas da tribulação e não se perturbar com o juízo humano. Está aí, pessoal, os dez conselhos mais dados pelo Padre Pio em agosto. E agora nós vamos rezar a oração de Nossa Senhora do Bom Conselho. Enquanto vocês completam a listinha, prestem atenção nesse recadinho, porque esse, sim, é um bom conselho que muda muita coisa na sua vida. Vamos lá? Reforce a segurança do seu lar contra todo o mal agora mesmo. Ligue grátis para 0800-006-1223, se estiver no Brasil, ou 707-502-677, caso você seja de Portugal. E se inscreva no Grupo de Filhos Protegidos para receber o escudo de proteção do Padre Pio, já bento por um sacerdote. Já imaginou este olhar do Padre Pio guardando você e sua família? Não espere mais e se inscreva para receber o escudo de proteção hoje mesmo. Bom, oração a Nossa Senhora do Bom Conselho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosíssima Virgem, escolhida pelo Conselho Eterno para ser Mãe do Verbo Encarnado, tesoureira das divinas graças e advogada dos pecadores, eu, o mais indigno de vossos servos, a vós recorro para que vos digneis de ser a minha guia e conselho neste vale de lágrimas. Alcançai-me pelo preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, o perdão dos meus pecados, a salvação da minha alma e os meios necessários para operá-la. Alcançai para a Santa Igreja o triunfo sobre os seus inimigos e a propagação do reino de Jesus Cristo por toda a terra, assim seja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Belíssima oração, simples. Ela abrange tudo. Se vocês voltarem para reouvir, vocês vão ficar impressionados. Logo, logo ela está no Telegram. E no nosso site também, girafide.com.br para você, inclusive, poder baixar o texto dela. Aproveito para lembrar vocês de inscreverem-se no nosso canal. Todo mundo que se inscreve em nosso canal que não está escrito ainda e aciona o sininho, vai entrar na missa da próxima quinta-feira. Isso aí é maravilhoso, né? Maravilhoso. Você não precisa nem sair para ir na igreja e colocar seu nome, no livro de missa. Não. Já vai entrar suas intenções, seus pedidos, suas preocupações na missa da próxima quinta-feira. O que você precisa? Inscrever-se no canal, acionar o sininho. Pronto. Já está lá. Como sugestão de vídeo, eu sugiro um que é bem interessante, muito engraçado até, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem. Chama Três Anedotas e Um Conselho do Padre Pio. Vocês vão ver que coisa pitoresca, não é nada do que vocês estão pensando, mas é muito interessante. Não deixe de assistir esse vídeo, porque ele vai completar muito toda essa questão dos conselhos. Quem gostou, deixa seu like. Quem quiser ajudar essa causa, deixa o seu pix. Quem quiser, ou aqui, aqui, tem lá o Valeu, que também nos ajuda, e nós podemos, com isso, continuar mandando presentes, mandando brindes, coisas que elevem a alma no sentido de ter mais e mais devoção ao Santo Padre Pio. em breve, vamos ter uma surpresa muito, mas muito grande para quem é membro do canal no Seja Membro. É uma outra história. Ser filho protegido do Padre Pio é uma coisa maravilhosa, 72 missas por ano, etc, etc, como nós falamos aí no recadinho. Agora, no Seja Membro, nós vamos ter coisas exclusivas absolutamente sensacionais. Em breve, eu vou dar essa notícia para vocês. Agora, fiquem com a Ave Maria a todos que chegaram até aqui no canal e não se esqueça, não deixa terminar o dia sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio, alguma coisinha, tá bom? E depois, a bênção do nosso querido Santo Padre Pio. Salvaria, queridos irmãos da Regina Fidey, Brasil e Portugal. E até amanhã. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sua casa pode estar inteiramente segura pelo serviço de vigilância, mas o invasor nem sempre é detectado por aparelhos de segurança, sobretudo se ele for de origem sobrenatural. Ligue agora para 0800 006 1223 se você estiver no Brasil ou 707 502 677 caso esteja em Portugal. Fale com nossos atendentes e se inscreva como filho protegido do Padre Pio. Durante este mês, os que se inscreverem nesse grupo receberão de presente este lindo escudo do Padre Pio para a proteção do seu lar que você poderá fixar em sua casa pedindo que nosso santo passe a cuidar de seu lar como um verdadeiro vigilante, rogando a ele que impeça que o maligno se aproxime de sua família. Atenção! Este presente será distribuído enquanto tivermos exemplares disponíveis, pois sua edição é limitada. Salve Maria! Atenção! 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 Atenção!